Olá galera, bom dia galera do youtube, mais um dia abençoado, sol acabando de sair e eu tô indo fazer o que? Pescar, é isso aí galera, ali na ceva do Piau ali de novo, fiz uma cevinha aqui embaixo, vou dar uma tenteada agora de manhã, é isso aí galera que não for inscrito aí se inscreve no meu canal e compartilha aí. Deixa seu like, ativa o sininho aí, estamos juntos pessoal, quero agradecer a vocês meus inscritos aí, cada um de vocês, aqui pessoal, aqui é um brejo, inclusive nós veio de trator aqui ontem, eu menino, mas outro menino lá, trator atolou ali, nós vimos só olhar aqui onde é o lugar aqui, é isso aí, mas foi até bom que, deu uma batida no mato, foi melhor pra vir, olha o sol se pondo lá atrás, saindo, aliás, acabando de sair, um dia abençoado por Deus, um dia maravilhoso, que só Deus nos proporciona, que Deus abençoe grandemente todos nós, que o Papai do céu possa livrar nós, livrar nós do perigo, derramar a bênção sobre nós, que Deus poderoso, que com certeza, está com a gente, a vida inteira. Obrigado meu Deus, por mais um dia, obrigado Senhor, obrigado Deus pela natureza, por tudo isso aqui, ó, Deus abençoe grandemente vocês galera, tamo junto aí. A natureza fazendo seu show, Aqui foi do trator atolou ontem, é um sapatinho aqui, danado. Isso aí pessoal, tamo junto aí. Eu já tô chegando aqui na pingueira ali, é isso aí. Vou dar uma travadinha aqui, pro vídeo não ficar muito comprido. Aí galera, cheguei aqui, ó, vou mostrar aqui. Olha, ó, tem uma pingueira aqui, ó. Faço uns coqueiros aqui, essa valeta desce lá pra trás, e aí o corre que vem, é um braço dele, ó. Peguei uma piapara grande ali, domingo, né, olha a curva ali. Mas a ceba é do lado de lá. Fica com nós aí galera, quando for inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha aí, deixa o seu like, hein. Tamo junto aí, agradecer cada um de vocês aí, Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí, papai do céu, Eram e bem sobre vocês aí. Já já nós volta aí. Eram e bem sobre vocês.